Tá tudo bem com o seu pé? Você se moscou? Esse sapato é horrível. Eu não consigo andar direito com isso. É, a gente deveria ter vindo de scooter, né? Mas, Luca, eu te falei. Você não sabe dirigir scooter. É um casal padrão. Quem dirige é o homem. Além do que, com essa saia, esse sapato não ia dar certo. Tá. Vamos ver se tem ingresso, né? Chegou me atrasado. Você me vê duas estudantes. Olá. Ai, não. Eu tenho que pedir, né? Ai, vai lá, vai lá. Duas de estudante. Duas de estudante. Hum, amigo, será que você não tem menor, não? Eu tô aqui sem troco. Facilitem. Ai, eu tenho, Luca. Pode deixar que eu pago. Ah, eu tenho que pagar. Ai, eu pago? Depois você me dá. Não, não. Eu resolvo isso. Ô, galera, vocês vão ficar nessa enrolação aí. Vão comprar logo esse ingresso, hein? Ih, qual foi, meu irmão? Fica frio e na tua, tá entendendo? A gente tá resolvendo um problema aqui. Valentina, Valentina, calma. Vai, vai. Eu fumo com a página. Vai, vai. Pô, por favor. A gente tá resolvendo um problema aqui, cara. Gente, vai. O que é isso? Toca, por favor. Isso, Zulek! Bate forte! Bota a raiva pra fora. Bata raiva pra fora. Não de cima. Se concentra, espalda todos os demórios. Vai, vai, bate forte, não deixa escapar. Isso, bate mais forte, Zuley, bate forte. Isso, se concentra, não de cirurgia. Isso, bate forte, bate forte. Sou Zuley, você tá muito bem, você tá muito bem. Ih, doutor, foi mal. Zé, Zé, fala comigo. Zé, comeu? Zé, Zé, oh, meu Deus do céu. Ai, doutor, desculpa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele já tava velhinho mesmo. Acho que já tava na hora dele. Ai, doutor, tudo isso por causa de um ursinho de pelúcia? Não, não, é que... É que coisas que acabam me deixam assim. Que bobagem. Tudo no mundo se acaba um dia, né? É, mas é duro de aceitar, sabe? Meu casamento. O senhor era casado com um ursinho de pelúcia? Não, claro que não. É que eu me separei recentemente. Nunca. A minha mulher... Ela colocava os filhos em primeiro lugar. Uhum. O trabalho em segundo. Uhum. O cachorro em terceiro. Já sei, o senhor vinha em quarto, né? Não. No quarto ela começou a botar uma outra pessoa. Ô, Caju. Oi. Você me viu um sorvete de chocolate e um de flox pra ele? Ô, Valentina, não era pra eu dizer isso aí, não? Ah, é? Tá bom, tá? Tá, Caju, então é um de flox pra ela e um de chocolate pra mim, tá? Não era o contrário? Ah, tá, é mesmo. Então é de flox pra mim e chocolate pra ela. Flox pra ele e chocolate pra ela. Ai, só faltou o arco e flecha, né? Pra quê? Pro nosso programa de índio ficar completo. Não, a gente andou pra caramba, a gente brigou com todo mundo na fila, a gente não viu o filme, cara, deu tudo errado, que saco. Sabe o que eu tava pensando? Será que a gente vai mudar mesmo? Ei, pera, 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 vai mudar? Não é mais flox nem chocolate? Lucas, você já vai desistir. Não, é que eu não sei se é uma boa ideia mudar, sabe? E aí, galera, vamos decidir aí, é flox ou não é? Como é que vai dizer? Caju, você ainda não entendeu o que a gente não tá falando com você? O de chocolate é pra mim, o de flox é pra ele e é isso, tá bom? Nossa. Não, não é o cachorro que você está dizendo. Então, Caju, é chocolate pra ela e flox pra mim. Meu Deus, já entendi. Chocolate pra ela e flox pra ele. Pronto? Pronto. Samira? E aí? Oi, Juju. Oi, tudo bem? Eu tô preocupada com você. Você não apareceu lá hoje. O que é que houve? Ah, é que aconteceu o imprevisto. É. Hã? Eu tive que ajudar minha mãe lá na loja da família. Mas você tinha dito pro JPEG que tinha ido visitar um parente doente no hospital. É. É, quer dizer... Samira, diz logo a verdade, cara. O que que tá rolando? O que que tá rolando?